Olá, pessoal! Vamos para a aula de arte agora? Turminha, nossa aula de arte vai ser bem gostosa. Olha só, lá no conteúdo de história e geografia, nós conhecemos essa semana uma artista brasileira muito famosa. Vocês lembram dela? Vou dar uma dica para vocês. Ela retratou algumas casinhas. Vocês lembram da aula de história e geografia? O nome dessa artista é Tarsila do Amaral. Olha ela aqui! Quem lembra dela? Galera, essa nossa aula de arte, então, nós vamos fazer uma releitura desta obra aqui. E olha como nós estamos trabalhando a localização na nossa escola. Estamos nos situando. Nós queremos fazer esse trabalho dessas casinhas aqui, fazer essa releitura lembrando nessas casinhas. Mas eu quero que vocês observem muito bem nesta obra. Na página seguinte, na 144, vocês conheceram um pouquinho sobre a Tarsila e as cores que ela usa quando ela fazia a pintura dela. Agora, nós vamos focar para... Quem adivinha em casa? Para as formas geométricas. Olha só, eu quero que vocês parem e observem. Vira na página 143 de História e Geografia. Eu espero um pouquinho. Pega ela. O que vocês observaram nesta página? Nesta obra? As casinhas, elas utilizam formas geométricas. Retangulares, retangulares, triângulo, para fazer essa parte da casinha. Olha só. Eu vejo mais triângulo aqui. Eu vejo oval nesta parte. Todas as formas geométricas que ela utiliza. Olha só. Quase, né? Um círculo aqui, um meio círculo. Triângulo, triângulos, as janelinhas também são formas geométricas. Tia, como que eu vou fazer isso daqui? Releitura é da forma que você quiser. Pode ser desenhando, pode ser utilizando formas geométricas. Pega papel sulfite colorido. Não tem o colorido. Pinta e depois deixa bem bonito aí as casinhas. Você pode fazer da maneira que você quiser. Você vai criar a sua releitura desta obra. Certo? Que era um trabalho bem lindo com o foco nessas formas geométricas aqui que a própria obra, ela nos traz, né? E para vocês conhecerem um pouquinho mais, já que vocês viram, né? Sobre a tarsilinha e as cores, eu deixo um link aí extra com tarsilinha e as formas. Eu quero que vocês vejam esse vidinho que é muito fofinho dela, focando realmente para essas formas geométricas nas pinturas dela. Em quantos quadros ela colocou essas formas geométricas? Tá bom? Fica como curiosidade, como link extra aí para vocês. Tia Lili deixa um beijo e um bom trabalho para vocês. Tchau, tchau!